Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. É um privilégio estudarmos juntos a Palavra de Deus. Obrigado por você ter escolhido fazer parte dessa jornada espiritual junto conosco. No programa de hoje, gostaria de considerar o que o livro de Gênesis tem a dizer sobre o nascimento ou o começo da criação do homem. Lembre-se, o propósito do livro de Gênesis é nos dizer como as coisas eram, para podermos entender como as coisas são. Então, quando abordamos o assunto da criação da humanidade, estamos falando de nós mesmos. O que o livro de Gênesis tem a dizer sobre o homem? Quando estudamos a criação do homem, o que aprendemos sobre a intenção e o propósito de Deus para o homem? Encontraremos respostas para essas perguntas, porque acredito que é por isso que Deus nos fala da criação do homem no livro de Gênesis. Em Gênesis temos a seguinte descrição da criação do homem. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Então Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o homem foi criado. Macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou e disse para eles, Sede fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra. No segundo capítulo de Gênesis temos mais algumas palavras sobre a criação do homem. No verso 18 de Gênesis capítulo 2 está escrito, Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e serrou a carne em seu lugar. E a da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne. Essa descrição do nascimento do homem ou o começo do homem nos fala da criação do homem como ele era, para que possamos entender o homem como ele é. Fala de nós como nós éramos, para que possamos nos entender como nós somos. Quando lemos a descrição da criação do homem, a primeira coisa que impressiona é o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. O que isso significa? Deus é um espírito. Deus não tem um corpo, então isso provavelmente não se refere ao corpo humano. Então a que isso se refere? Quando diz ali que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, quer dizer que Deus deu ao homem a capacidade de ser espiritual. Mas não é essa aparência física que foi feita a imagem de Deus, e sim a capacidade de sermos espirituais. É isso que faz de nós a imagem e a semelhança de Deus. Podemos citar em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor Deus molda um pouco de terra e depois sopra para dentro dela, lhe dando a vida. Sabe, o homem se torna uma alma viva, um espírito vivo aí. Foi exatamente aí que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, porque Deus é espiritual. Se pensarmos nisso, veremos que o homem tem a capacidade de ser pior do que qualquer animal selvagem. Nenhum animal selvagem já matou mais de 6 milhões de outros animais, só porque não gostava da aparência deles. Mas um homem fez isso. Se verificarmos a história do que o homem tem feito com o próprio homem, chegaremos à conclusão de que o homem tem a capacidade de ser pior do que qualquer animal. Sim, o homem pode ser pior do que os animais, e ainda assim o homem tem a capacidade de ser como Deus. Ele tem o potencial de ser espiritual. É isso que dá ao homem a capacidade de ser a imagem e semelhança de Deus. Como veremos em Gênesis capítulo 3, essa imagem e semelhança de Deus na qual o homem é criado, foi desfigurada porque o homem caiu. O problema fundamental com o qual as Escrituras se encarregaram de lidar é como Deus conseguiu reunir o homem e devolver a ele essa capacidade de ser espiritual e de ser a imagem e semelhança do Criador. Então, essa é a primeira observação que fazemos quando consideramos o homem como ele era e como ele é. O homem foi criado para ser espiritual. Agora, se um homem não é espiritual, se ele é nascido da carne e não nasceu do Espírito, ele não é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus está vivo. Jesus se referia às pessoas como se elas estivessem mortas. Um dia um homem veio até ele e disse, olha, eu vou te seguir, mas primeiro eu tenho que enterrar o meu pai. Tenho uma obrigação com o meu pai, e quando essa obrigação terminar, então eu te seguirei. Aqui temos uma das mais duras palavras de Jesus. Ele disse, seu pai já está morto, deixe que essas outras pessoas mortas o enterrem e venha comigo agora. Palavras duras, não? O que Jesus quis dizer com, seu pai já está morto e deixe que os mortos enterrem o morto? Ele quis dizer que o fato de você estar fisicamente vivo não significa que tenha vida, não a vida que Deus planejou para o homem. De acordo com as Escrituras, quando nascemos fisicamente, não somos a imagem e semelhança de Deus. Recuperamos essa imagem e semelhança quando nascemos de novo. É por isso que temos que nascer de novo. É por isso que precisamos desse ato da criação em nossos corações. Outra observação que podemos fazer sobre a criação do homem é ele os criando macho e fêmea. Por que Deus criou o homem e a mulher? Esse foi o primeiro exemplo de cirurgia com anestesia. Deus foi o primeiro anestesista. Ele fez com que Adão caísse num sono profundo e então retirou uma de suas costelas, que foi usada para criar a mulher. Eu acredito que isso é um belo simbolismo. Os velhos estudiosos certamente vão dizer que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem, o que poderia simbolizar que a mulher iria mandar no homem, ou que Deus não tirou uma mulher dos pés do homem, simbolizando que ela devesse servir a ele. Deus tirou a mulher de um dos lados do homem. Afinal de contas, o que está mais próximo do coração do homem do que suas costelas? Deus queria que a mulher ficasse do lado do homem, perto do coração. Esse é um belo simbolismo. Por que Deus criou a mulher? Está escrito que quando Deus criou o homem, o homem estava incompleto. Mesmo sendo a imagem de Deus, Deus disse, não é bom para o homem estar incompleto. Vou criar uma ajudadora, que significa alguém que completaria. Então, Deus fez a mulher para completar o homem. Homem e mulher unidos em uma só carne, são um ser completo. É isso que a gramática hebraica sugere. Deus criou o homem macho e fêmea. Por quê? Muita gente acha que no Jardim do Éden, eles cometeram algum tipo de pecado sexual. Isso é ridículo. Deus os fez sexuais antes deles caírem em pecado, e disse, isso é muito bom. Sobre as coisas que criou, Deus disse, bom. Mas quando ele criou a união sexual, ele disse, muito bom. Isso foi antes da queda do homem. Não foi o sexo que derrubou a família humana. Por que Deus os fez sexuais? Porque quando Deus uniu o homem e a mulher, ele instituiu uma lei da vida, que é uma das mais básicas leis da vida que nós temos. Ele trouxe a existência e a instituição mais importante que temos na Terra hoje. Nós a chamamos de família, ou o lar. Era o plano de Deus quando ele os criou macho e fêmea, unir duas pessoas e torná-las parceiras, para que pudessem se tornar pais. E então, como pais, eles poderiam produzir pessoas que um dia também se tornariam parceiros e pais, e produziriam pessoas que se tornariam parceiros e pais. Essa é uma grande lei da vida, que deu início, e que norteia e sustenta toda a família humana. Para que essa lei da vida funcione, Deus precisa ter dois pais adequados. Para ter dois pais adequados, esses pais devem ter uma parceria adequada. Para ter uma parceria adequada, é preciso ter duas pessoas adequadas. É assim que isso deve funcionar. Para que a lei da vida funcione, é preciso que haja pais adequados, parceiros adequados e pessoas adequadas. É mais ou menos assim, como se fosse um triângulo. A lei da vida que Deus trouxe, aí feito quando criou o homem e a mulher, diz que as pessoas devem se tornar parceiros, para que possam se tornar pais. Pense nisso como se fosse um triângulo. Um triângulo não existe sem a linha de baixo, ou sem um de seus lados. A paternidade depende da adequação da parceria. A parceria é apenas tão adequada ou efetiva, quanto as pessoas que fazem parte dessa relação. Quando as Escrituras nos aconselham sobre como podemos ser pais e parceiros adequados, e pessoas adequadas, as Escrituras sempre irão nos instruir a começar com as pessoas. Em 1 Pedro capítulo 3, por exemplo, Pedro aconselha uma mulher que tem um marido que não segue a palavra. Aquilo poderia significar que o marido dela não era crente, ou talvez ele fosse um crente, mas nem sempre obedecia a palavra. Pedro, na inspiração do Espírito Santo, diz para ela qual o tipo de pessoa que ela deveria ser. Pedro não disse nenhuma palavra sobre seu marido ou sobre tentar mudá-lo. Isso é muito realista. Um amigo meu que é psicólogo diz que muito de nossa ansiedade e frustração resulta disso. Nossas metas dependem muito do que as outras pessoas irão fazer. Por exemplo, queremos que nossos filhos façam uma certa coisa. Nossas metas para o futuro estão baseadas nisso e, de repente, descobrimos que não podemos controlar o que eles fazem. Ou ainda, você quer que seu marido faça certas coisas. Essa é a sua meta para esse ano. Entretanto, você descobre que não consegue controlar o seu marido. Eu tenho metas sobre o que eu quero para a minha esposa, o que eu quero que ela faça, expectativas para a vida dela. E acabo desiludido e frustrado porque descobri que, no decorrer do ano, não pude mudar a minha esposa ou qualquer outra pessoa. Portanto, não é realista pensar que podemos resolver problemas ou fortalecer nossos relacionamentos tentando mudar as outras pessoas. Quando as pessoas procuram um pastor para aconselhamento matrimonial, geralmente a pessoa de quem eles querem falar a respeito é o parceiro. Houve um caso de um homem que disse, logo no início da sessão de aconselhamento, Olha, se Moisés tivesse conhecido a minha esposa, teria um outro mandamento. E aí ele começou a me contar tudo sobre a sua esposa. A ideia de quem procura aconselhamento é, Pastor, se o senhor puder consertar os defeitos da minha esposa ou marido, então eu vou ficar bem. Não terei nenhum problema. Isso não é muito realista e, na maioria das vezes, não resolve o problema. Mas a maioria das pessoas acha que o problema pode ser resolvido apenas consertando a outra pessoa. As Escrituras nos ensinam a começar pela base do triângulo com as pessoas. E já que devemos começar com as pessoas, vamos começar com você. Você não irá responder pela outra pessoa. De acordo com o que as Escrituras ensinam sobre julgamento, não ficaremos diante de Deus como parceiros. Você não vai responder pelo seu parceiro de casamento quando ficar diante de Deus um dia. Você vai responder apenas por si próprio. Essa é a pessoa pela qual você é responsável. Essa é a pessoa pela qual você pode fazer algo. Essa é a pessoa com a qual você deve realmente se preocupar. Se você quiser fortalecer a lei da vida planejada por Deus, se preocupe com você primeiro. Nesse estudo, falaremos sobre uma função muito importante, a função dos pais. Essa é uma função crítica. Uma das coisas que gostaríamos de abordar é a questão dos filhos terem que deixar o pai e a mãe. Essa é a lei da vida. Você cria o seu filho por cerca de 20 anos e se tudo correr como deve ser, ele vai deixá-lo para construir uma nova família. Isso não acontece de uma hora para a outra. Acontece gradualmente, enquanto a criança passa por vários estágios da vida. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da vida. Cuidar dos filhos por cerca de 20 anos. Quando você estiver no ponto de partida, quando segurar aquele bebezinho ainda usando fraldas, é preciso considerar que um dia esse bebê estará andando nas ruas, fazendo faculdade, e certamente irá pensar eu posso fazer tudo o que eu quiser. O que ele irá fazer depois disso? É nessas coisas que devemos parar para pensar, enquanto estivermos segurando esse bebê em nossos braços. O que começar como um processo de disciplina tem de virar convicção para o seu filho. Ao longo desses 20 anos, o que começou como correção e controle, no começo mais controle do que correção, em alguma parte do trajeto, deve-se tornar convicção para o seu filho. Não poderemos controlá-lo e puni-lo para sempre. Isso significa que devemos orar pela conversão de nossos filhos. É a conversão que vai colocar os valores espirituais no coração de nossos filhos e fazer com que os valores espirituais sejam a convicção deles. Quando isso acontecer, quando seus filhos forem convertidos, assim como você é, e tiveram seus valores espirituais, então não haverá mais necessidade de controle. Não haverá necessidade de correção, vamos dizer. Nós já dissemos aqui que para sermos pais adequados dependemos muito da adequação de nossa parceria. Salomão fala, em Salmo 127, que as crianças são como flechas e os pais ou parceiros são como os arcos. O impulso e a direção de que as crianças precisam para caminhar na sua vida dependem dos arcos, de onde são lançados. Isso é o que representa o lar para uma criança. Se você fosse o inimigo e, sabendo disso, quisesse acabar com essa regra da vida criada por Deus, o que você faria? Provavelmente você cortaria a corda do arco para que as flechas não tivessem o impulso e a direção para serem lançadas, para que os pais se tornem adequados. A parceria entre o homem e a mulher é uma parte muito importante da lei básica de Deus para a vida. Por isso, Deus os criou homem e mulher. Se o homem está relacionado a Deus e se a mulher está relacionada ao mesmo Deus, como duas pessoas, esse homem e essa mulher chegarão mais próximos de Deus e mais próximos de si mesmos. De acordo com as Escrituras, no relacionamento entre o homem e a mulher, eles se tornam a mesma carne. Nós vamos descobrir nas Escrituras que esse laço entre essas duas pessoas é uma união providencial, porque teve origem no coração de Deus. Deus os uniu. Foi Deus quem originou a ideia do casamento e do lar. Estudando o casamento, no livro de Gênesis, vemos que o casamento deve ser uma relação exclusiva em dois sentidos. Por causa do casamento, o homem deixa seu pai e sua mãe. Ele exclui aquela família na qual ele passou de 20 a 25 anos. É exclusivo porque, devido ao casamento, ele abandona todos os outros por conta de um compromisso de vida com sua esposa. Essa é a intenção e o propósito de Deus. Por que Deus faz o casamento? A união indissolúvel? Eu acredito que é por causa do que podemos chamar de direitos das crianças. Hoje em dia, ouvimos falar muito de direitos. Acho que algo precisa ser dito a respeito dos direitos das crianças. As crianças sabem que a segurança delas depende do casamento dos pais. É por isso que, se você quiser ver um olhar de serenidade, dê uma olhada para o seu filho quando você e os pais estiverem se beijando ou demonstrando afeto um ao outro. Eles podem até dizer que não quando crescerem, mas eles gostam de ver esse carinho, porque isso faz com que eles se sintam seguros. Da mesma forma, quando você estiver tendo uma discussão ou um desentendimento, dê uma olhada para o seu filho e você vai ver aquele olhar de insegurança, um olhar de terror no seu filho. Eles sabem que a segurança deles depende do casamento de vocês. Portanto, Deus estava pensando nas crianças quando disse que o casamento é um laço permanente. É para sempre. O casamento é também exclusivo, no sentido de que você deve abrir mão dos outros para se juntar nessa aliança segura e sólida. Essa aliança tem de ser baseada na exclusividade. Uma outra observação sobre o casamento é que ele é um relacionamento que inclui tudo. Salomão teve setecentas esposas e trezentas concubinas. Então, ele foi, de certa forma, uma autoridade quando o assunto é casamento. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 4 que o casamento, como Deus pretendeu que seja, é como uma corda de três pernas que não se quebra facilmente. Por aplicação, o que ele quis dizer é que a relação entre duas pessoas tem muitos níveis diferentes, no mínimo três. Primeiro de todos, o homem e a mulher se tornam um só, em espírito. Deus quer que eles tenham comunhão, como que se fossem um só espírito e mente. Deus desenhou essa relação física e sexualmente. Deus projetou essa relação física para ser a expressão de alegria da unidade que eles teriam nesses níveis mais profundos. Deus quer dizer que devemos ser um em espírito e na mente e expressar essa unidade através da união física ou unidade física. Deus pretendia que nós fôssemos como uma corda de três pernas ou um cabo com três tranças que não se parte facilmente. Ele pretendia que fôssemos um no espírito e na mente. Assim, nossa união física será o que deveria ser. Se tivermos essa unidade em todos os três níveis, então teremos a corda de três pernas, a qual Salomão disse não ser fácil de quebrar. Um último pensamento sobre essa lei da vida, como podemos observar em Gênesis, vemos o casamento, o lar e a família, como eles eram e como eles são hoje. O Salmo 127 diz, Aqui está uma mensagem importante desse Salmo. Se você estivesse tentando dormir e tivesse um dia cheio pela frente, não seria ridículo deitar e dizer, Senhor, tem um dia cheio amanhã. Eu tenho que ajudá-lo a pôr energia de volta em meu corpo, então eu vou deitar e ficar acordado para ajudá-lo a pôr energia de volta no meu corpo, porque amanhã eu tenho um dia lotado. Enquanto você ficasse acordado, ele não poderia recolocar energia de volta em seu corpo. Quando você se torna passivo e libera tudo para Deus, tudo para Ele, e põe sua vida nas mãos dEle e vai dormir, milagre dos milagres, aí o Senhor, Ele mesmo, põe a energia de volta no seu corpo. Você pode acordar seis ou oito horas depois e ter energia suficiente. Salomão diz que Deus dá aos seus amados a capacidade de ser pais adequados quando você leva as suas crianças até Ele e deixa que Ele construa a casa. Resumindo, não podemos ser pais adequados sem a ajuda de Deus. Jesus disse sobre o casamento, ninguém pode receber isso a menos que Deus o ajude. Você não pode experimentar verdadeiramente o que Deus planejou para o seu casamento, a menos que você tenha a ajuda de Deus. Um dos grandes objetivos, e vamos dizer uma das grandes mensagens do Novo Testamento e do Velho Testamento é você não pode ser uma pessoa adequada sem a ajuda de Deus. A Bíblia coloca dessa forma. Jesus diz em João, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes e ter dito necessário vos é nascer de novo. Essa é a grande mensagem da Bíblia. Como Deus acaba com o divórcio entre o homem e Deus? Como Deus realiza em nós o ato de criação de que precisamos? Ele o faz através do Novo Nascimento. É por isso que o Velho Testamento diz Jesus está vindo. E o Novo Testamento diz Jesus veio. Você pode nascer de novo. Você pode receber o ato de criação em seu coração. Então, você será uma pessoa adequada. Assim, de acordo com as Escrituras, não podemos ser pais adequados ou companheiros adequados ou pessoas adequadas sem a ajuda de Deus. É por isso que devemos voltar ao livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, considerar a criação do homem e entender a nós mesmos como realmente somos. Nunca seremos adequados como pessoas se não voltarmos ao Gênesis e considerarmos a intenção e o propósito no coração de Deus quando Ele nos criou. Nunca seremos pais adequados sem, de acordo com as Escrituras, até que voltemos ao Gênesis e deixamos que Deus nos conte sobre o lar, sobre as pessoas, companheiros e pais, como eles foram e como eles devem ser. Bom, o nosso tempo hoje já acabou, mas eu espero você para o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe com toda a sua família. Até lá então. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.